Música Senhoras e senhores, com vocês O maior sucesso por onde passa Chines, são de Porta Mala Música Eu tô com a vontade de beijar sua boquinha Olha, dá um beijo de língua E aquela moridinha Música Fazer a mão saltada do jeitinho que cê gosta Então me manda um WhatsApp e me dá uma resposta Pra gente se encontrar Ah, ela é toda Música Veja minha boca, tira minha roupa Ela é toda minha Beija minha boca Minha massa em roupa Chama Pai, pai, pai Se é só em Porta Mala, papo Chama, chama Olha que eu tô com a vontade de beijar sua boquinha Olha, dá um beijo de língua e aquela moridinha Fazer amor safado do jeitinho que cê gosta Então me manda um WhatsApp e me dá uma resposta Pra gente se encontrar Ela é toda minha Beija minha boca, minha massa em roupa Ela é toda minha Beija minha boca, tira minha roupa E aí, ia, 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 ia Chama Chama no terceiro do campeão Chama no terceiro do campeão A CIDADE NO BRASIL